Já cheguei, agora tá aqui no cantinho, aqui no quarto, mas tem essas tambas aqui, ó, tamo, aí eu fico aqui sentada, esperando, o cálcio é, acaba pra ir embora, eu acho que ele vai comprar cimento, eu tô com a cinta, muito tempo sentada, parada, nariz tampado, e ir embora pra casa cedo, tá bom, coração, só falta fazer, dois coraçõezinhos.